A Páscoa, em primeiro lugar, eu sou apaixonadíssima pela Páscoa, gosto do Natal, gosto do Ano Novo, mas onde eu comemoro, faço questão de decorar a casa, tudo, é a Páscoa. A Páscoa, para mim, ela é literalmente o renascimento, literalmente o verdadeiro Ano Novo. Então, temos o Ano Novo do dia 31, temos o Natal, que é dezembro, temos dia 31 para o dia 1, que é o Ano Novo. Mas a Páscoa, em si, onde muitos estão deixando para trás, muitas pessoas estão deixando essa energia enrustida ou camuflada, ela é o verdadeiro renascimento. Então, após a quaresma, o que é a quaresma? A quaresma, por mais que ela já tenha acabado, entre aspas, que agora a gente já vai cair na Sexta-feira Santa, a quaresma, ela é o pugatório, é onde libera todas aquelas cargas negativas, onde vamos dizer que todos aqueles obsessores, eles estão soltos. Então, os 40 dias já é mais de perturbação, tumulto, muitas confusões, por quê? É liberado perante o plano espiritual a abertura dessas energias, que é toda do umbral, das trevas, todas se abrem no período da quaresma e ficam soltas no período de 40 dias. Por isso que a quaresma, a gente tem que ter muita cautela, se guardar, se policiar, por quê? Os atritos, as confusões, elas têm mais facilidade de se concretizar. Os desastres, as coisas ruins, elas se tornam mais fáceis no período da quaresma do que nos dias normais. Porém, agora, nessa Sexta-feira Santa, teve o Domingo de Ramos, que o catolicismo, a prioridade é toda do catolicismo. Então, teve o domingo passado, o Domingo de Ramos, que é a preparação. Então, você está saindo do temporal e te dando a qualidade de se proteger espiritualmente. Tanto que é que vocês ganham um ramo da Igreja Católica, não é Vandinha, é naturalidade da Igreja Católica, o ramo que é para você se proteger. Esse ramo, você pode utilizar na entrada da porta da tua casa, você pode estar usando para defumar a tua casa, porque traz um símbolo de proteção. A Sexta-feira Santa, se vocês puderem, aqueles filhotes que não tiveram a prudência dos 40 dias, não comer carne vermelha, não ingerir bebida alcoólica, evitar cemitério, igrejas, dessas coisas todas, se puder, pelo menos, resguardar na Sexta-feira, não comer carne na Sexta-feira Santa, procurar manter roupas claras, é fundamental. E o fundamental também, o que é? A Sexta-feira Santa, durante o ano inteiro, Guru, ela é a energia mais poderosa da Terra, aonde muitos utilizam para fazer o bem, muitos utilizam para fazer coisas boas, assim como também tem outras pessoas que usam essa grande força, esse grande portal, que é a Sexta-feira Santa, para realizar trabalhos poderosos de muita maldade. Por que eles usam a Sexta-feira? Porque toda a energia contida na Sexta-feira Santa traz 100% um ponto positivo para aqueles que buscam a qualidade positiva e 100% negativas também para aqueles que buscam a maldade. Então, procuram, o meu conselho, atuar a Sexta-feira, utilizar essa energia para o bem, porque realmente é uma energia existente na Terra, não é ninguém que colocou, já veio perante o planeta essa energia Deus, né? É uma energia poderosíssima na magia. Então, a Sexta-feira Santa, os filhos que querem ter sucesso, ter abertura, ter vidência, ter a clara evidência, poder ter o conhecimento espiritual com mais frequência, ganhar mais força no mundo da espiritualidade, espiritualidade, ou no setor do amor, ou no setor financeiro, esse dia, Sexta-feira Santa, é o melhor dia para você ficar 15, 20 minutos que seja com você mesmo, pedindo, orando a Deus, pedindo, clamando tudo que há de melhor, pedindo também para os familiares, porque é um portal que ele vai estar prazeroso, 24 horas ali, literalmente aberto para que você peça o que quiser. Então, é um alerta também para esse do que é o que quiser, porque temos lei de causa e efeito. Então, pense bem, antes de você utilizar uma madrugada de Sexta-feira Santa, ao invés de dormir, descansar, é ir para um cemitério, ou ir para uma encruzilhada, ou, de repente, perder toda essa madrugada tão sagrada para fazer mal para alguém, né? Porque aí, também, essa mesma força, ela vai ter a lei de causa e efeitos, que aí você também tem que estar preparado, também, para receber essa energia. Então, tem que tomar muita prudência com essa energia da Sexta-feira. Então, o resumo é, orai e vigiai na Sexta-feira Santa, né? E procurar pedir o bem, pedir coisas boas, porque você vai ter de um ponto para o outro, de abril a abril. Então, tudo que você for pedir na Sexta-feira Santa, você vai estar manifestando essa energia até a ponta de abril de 2025. Então, você tem que saber muito bem a qualidade de palavras que você coloca em suas orações, porque, se for coisas ruins, você também vai ter que arcar de ponta a ponta para aquela lei de causa e efeito, né? Aí, depois, a gente vai ter o sábado de Aleluia, né? E o domingo de Páscoa. O domingo, ele é muito sagrado, porque já é a Páscoa. Então, mamis, mas eu não tenho condições de fazer uma ceia. Eu não tenho condições de comprar isso. Filhotes, as condições maiores estão aqui, Guru, dentro do teu coração. Então, nem que você monte uma mesa, sabe? Com arroz, um feijão, né? Mas o coração purificado, monte a mesa, agradeça a Deus naquele momento. Ao meio-dia, o ideal almoço é do meio-dia em ponto. Ou utilize às 11 horas, ou até o meio-dia, o almoço de domingo, domingo de Páscoa. Que é muito forte, por quê? O domingo de Páscoa, ele é a renovação. Ali você está se renovando, como se fosse um buri no candomblé. Você está nascendo para uma nova vida. Então, é muito importante que você frise a Sexta-feira Santa como ponto positivo. E o domingo, você receba toda aquela qualidade. Então, o domingo de Páscoa, procure se centralizar numa boa mesa, seja com uma pessoa, duas pessoas. Não importa o que você vai colocar na mesa. Mas a prioridade é compaixão, amor, lealdade, justiça e verdade. Então, esse é o domingo de Páscoa. Então, a minha recomendação é mais pela Sexta-feira Santa. Eu temo ela, porque eu sei que é um poder muito imenso que esse dia tem. E peço a misericórdia para que as pessoas usem para o bem, não para prejudicar a vida de ninguém. E peço a misericórdia para que as pessoas usem para o bem.